Olá amigos do canal, estou de volta, aqui Carlos Molinari e toda vez que eu apareço é para contar uma história nova, é para contar uma história na verdade que vocês já vivenciaram no passado, trazer imagens de arquivos e contar um pouco mais do que o Bangu fez na sua trajetória de vida. Agora vamos voltar para 1984, isso mesmo, 84 é um ano muito simbólico que os brasileiros foram às ruas pedir direta já, era um movimento que queria que tivéssemos eleições diretas para presidente, mas a emenda do deputado Dante de Oliveira que previu a modificação da Constituição de 67 do regime militar acabou perdendo no Congresso Nacional e o Brasil ficou mais alguns anos sem poder eleger diretamente nas urnas o seu representante máximo. Mas essa ideia da direta já, dos comícios, estava muito presente naquele ano e certamente mexeu com a cabeça do técnico Moisés que ele adaptou o direta já para o direita já, é porque ele estava muito empolgado com seu lateral direito perivaldo e com seu ponta direita marinho. Esse era o ambiente do Banguzão 84 com um técnico mega falastrão gozando dos adversários. Mas o jogo contra o Vasco naquele dia 7 de outubro de 84, um domingo, não seria nada fácil. Afinal, o Vasco vinha mordido, tinha perdido no primeiro turno para o Bangu por 4 a 0 naquele jogo histórico dos quatro gols do Cláudio Adão e claro, queria vingança, desejava dar o troco, né? E o Moisés novamente foi extremamente sarcástico dizendo assim, jamais receberei a devolução. Aí perguntaram, pô Moisés, isso não vai ofender os vascaínos? Você já está cantando que nunca vai tomar um 4 a 0 de novo? E ele se saiu melhor ainda. Na verdade, eu só estava reclamando da devolução do meu imposto de renda, que considero ainda mais difícil de ser devolvido do que o Vasco nos devolver a goleada do primeiro turno. E assim, na base das gargalhadas e das jogadas pela direita, o Bangu entrou em campo naquele domingo no Maracanã, diante de 18.489 pessoas que pagaram ingresso para ver Bangu e Vasco e você confere os gols aqui. O Bangu começou melhor e Marinho, após uma rápida escapada pela direita, sofreu falta de Ayrton próximo à área junto à linha de fundo. Perivaldo cobrou no primeiro poste e o esperto Marinho, de cabeça, balançou as redes. 1 a 0, Bangu, aos 14 minutos de jogo. Segundo tempo, vendo que o jogo não estava a ganho, os banguenses foram para cima e Paulinho Criciúma, pela direita, como sempre, driblou dois marcadores e na saída do goleiro, rolou para trás. Marinho veio na corrida e concluiu para o gol vazio. 2 a 0, aos 7 minutos. A vitória podia estar concretizada, mas o Vasco apertou e conseguiu um pênalti em cima do Rômulo. Roberto Dinamite cobrou e venceu o goleiro Gilmar. 2 a 1 para o Bangu, aos 11 minutos do segundo tempo e olha a confusão dentro das redes. Os vascaíntes querendo pegar a bola rápido, batendo no Gilmar, uma confusão só. Não adiantou nada. O placar ficou assim mesmo, o Bangu 2, Vasco 1. Mais uma vitória do técnico Moisés. Cada jogador do Bangu naquela época ganhou um bicho de 500 mil cruzeiros. E os reservas também participaram da festa. Cada um ganhou 50 mil cruzeiros, mesmo sem entrar em campo. E o Castor só estava chateado com as declarações do Moisés, com esse cunho de conotação política. Isso não estava agradando o doutor Castor, que deu uma declaração no final do jogo dizendo assim. Esse negócio de direita já está errado. Se estão tentando falar de jogadas pela ponta direita, ainda assim estão cometendo um erro. O Bangu joga nas 11 posições. Olha a classificação aí da Taça Rio, campeonato carioca 84, segundo turno. Bangu em segundo lugar, atrás do Fluminense, apenas na diferença do saldo de gols. Bons tempos, né? Bom relembrar essas histórias, esses vídeos, achar esses gols raríssimos, essas preciosidades e trazer para vocês um pouco mais da nossa história, da nossa trajetória. Valeu galera, continue conosco no Molinari na área. Inscreva-se, participe, curta, compartilhe com os amigos e até lá.